Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é para falar sobre redação com tema polêmico. Como é que eu trato esse texto? Como é que eu abordo esse texto? Como é que eu estruturo esse texto, professora? Tenho dúvidas, não sei como fazer. Ajuda, tá? Vamos lá. O Enem, especificamente o Enem, ele não tem característica de trazer temas polêmicos. Apesar de muita gente achar que os últimos três anos os temas foram polêmicos, na verdade, a gente vai começar sobre isso daqui a pouco. Eram temas, eram questões sociais e os temas foram polinizados. Mas, tema polêmico, quer pensar num tema polêmico? Maioridade penal, diminuição da maioridade penal. Outro tema polêmico? Implantação da pena de morte no Brasil, castração química, legalização do aborto, eliminação das favelas, legalização da maconha, eutanásia. Gente, se a gente for parar pra pensar, isso é polêmica. O tema da redação é aborto. Você é a favor ou contra? Imagina. Algo que o tema não é bem assim, mas imagina que o tema da redação fosse aborto. E você, obviamente, vai ter que se posicionar. Você é contra ou você é a favor? Quais argumentos você vai ter que utilizar? Diminuição da maioridade penal. Você é contra ou é a favor? Como é que você vai argumentar? Só que a ideia de ter um tema polêmico pra você abordar, pra você discutir, pra você debater, pra você opinar, porque esse é o objetivo da dissertação, mostrar sua opinião, esse posicionamento. Imagina que o tema é polêmico. O que você vai ter que fazer? Despolemize. Acabe com a polêmica. Você vai ter que argumentar de forma favorável e desfavorável pra mostrar pro corretor que você tem uma visão ampla do problema. Isso eu preciso que vocês foquem e se importem. Uma visão ampla do problema. Não apenas essa é a minha visão, eu sei que você tem que me convencer disso. Eu sou corretora, eu sei do que eu tô falando. Você tem que me convencer do que você tá falando. Mas eu quero que você me mostre um posicionamento amplo, não preconceituoso, não fixo, pra que depois você se posicione. Olha, eu tenho argumentos e informações do contra, eu tenho argumentos e informações do a favor, ou favorável e desfavorável. Só que aí na conclusão você vai se, você vai direcionar o seu pensamento. Uma forma, eu vou falar de estruturação daqui a pouco, tá? Mas é interessante quando você imagina um funil. Então, você vai funilando o seu texto e encontrando o foco. E mostrando pro corretor qual é o seu objetivo final. Então, você, do meio pro final, você já vai mostrando os modos, já vai mostrando o direcionamento do seu texto. Eu vou falar sobre isso em estruturação, tá? Então, vamos lá falar do ENEM. Os últimos três temas de redação foi o quê? Violência contra a mulher, na prova principal. Violência contra a mulher, né? Nós tivemos a questão da intolerância religiosa e do racismo. Os temas viraram uma polêmica. Só que os temas não são polêmicos. Os temas são problemas sociais. Problemas de um grupo específico. Dentro de uma sociedade macro, nós temos microgrupos. E aí, a gente tem a questão das mulheres, da violência contra as mulheres. Aí você pensa, não, mas tava defendendo uma classe específica. Tem violência contra o homem também. Tem, mas a gente tá falando de uma questão social. Porque o problema tá grande. Porque o problema virou destaque. Porque precisa ser discutido. Entende? Então, se tornou um problema social. Porque tá presente em qualquer lugar do país. Racismo e intolerância religiosa, que foi o tema das últimas edições do ENEM, né? Da edição 2016. São temas polêmicos? Não, não são. Mas são temas que focam numa classe, num grupo específico social. Que é a questão das pessoas que sofrem problemas de... Sofrem com a intolerância religiosa. E aí, os intolerantes polemizaram. A questão do racismo. Quem pratica o racismo, polemizou. Então, o que é um tema polêmico? É um tema que divide opiniões. É um tema que cria divergências. É um tema em que a maioria não concorda. Então, é uma divisão muito grande de opinião e de posicionamento. Temas polêmicos são esses. E é importante frisar que quando você mostra argumentos favoráveis e desfavoráveis, você consegue argumentar melhor em cima, óbvio, da linha de pensamento. Ou seja, a favor ou contra. Na sua linha de pensamento, em cima do que você já apresentou. Inclusive, você pode questionar os outros. Se você é contra, você vai questionar os a favor. Você pode argumentar dessa forma também. E agora, eu vou trazer uma estrutura pra vocês de redação. Pra quando o tema for polêmico, tá? Ela não é fixa. Você pode adaptar a sua forma até o tipo de conteúdo que você tem. Mas eu acho que é uma estrutura que deixa o seu texto harmônico, tá? Uniforme. Tá? Vamos lá. Ó. Na introdução, você pode fazer uma breve contextualização do conteúdo. Eu sempre faço isso na... Falo isso na introdução. Você pode afirmar alguma coisa. Mas na introdução, você sabe que você precisa falar sobre o assunto, tá? Nem necessariamente sobre o tema, mas falar sobre o assunto. Então, faz uma contextualização do assunto. Mostre a sua tese, tá? E ao mesmo tempo, um plano de curso. Mostre mais ou menos como é que o seu texto vai ser trabalhado, vai ser dividido. A tese mostra muito isso. Então, na sua introdução, eu quero que você contextualize, traga a sua tese. E, se não na tese, você me mostra de como é que você vai desenvolver o seu texto. Nos parágrafos de desenvolvimento, você pode, você não tem muito argumento, faz um único parágrafo. Com prós e contra, mostrando sempre os dois lados, favorável e desfavorável. Mas sempre mostrando duas perspectivas, tá? Pra que só depois você se posicione. Fica muito mais coerente um texto assim, do que um texto que tem aquele pensamento fixo, aquela ideia fixa de que, ah, meu pensamento é o mais correto, é o único, não existe nenhum outro. Na verdade, é como se você não conhecesse. É como se eu tivesse um conhecimento limitado. Entende agora o que eu tô querendo dizer? Limitação de conhecimento? Então, quando você me mostra os dois lados, depois você se posiciona, eu digo, esse cara entende do assunto. Mas eu vou colocar dois parágrafos, porque eu tenho bastante conteúdo. Parágrafo número 1, do desenvolvimento, no caso, Você faz uma análise dos aspectos desfavoráveis à polêmica. E no terceiro parágrafo, dos aspectos favoráveis. Ou você inverte. Primeiro os aspectos favoráveis, depois os aspectos desfavoráveis em relação ao tema, tá? Em relação à polêmica. Na conclusão, você já faz uma análise inicial. Você pode retomar o tema, retomar o assunto, confirmar a polêmica, tá? E ir em cima do problema diretamente, pra então você apresentar as soluções pra situação, problema. Que tá sendo discutida no seu texto. Mas você vai ter que se posicionar, principalmente retomando alguma coisa que você falou. Retomando os seus argumentos, sejam favoráveis ou desfavoráveis, dependendo do seu posicionamento. Pra sua conclusão. Mas você vai ter que se posicionar. E fazer o corretor pensar realmente. Aprecimentos pros e contras. A reflexão que ele fez em relação ao conteúdo, me faz concordar com o que ele diz. Esse é o objetivo do seu texto. Me fazer, pra mim, corretor. Me fazer concordar com o que você diz. Seu pensamento ser coerente com seus argumentos. Com o conteúdo que você trouxe. Com as informações que você trouxe. E a sua conclusão, fazer o seu texto, ficar completamente amarrado. Tá? E aí eu vou trazer um exemplozinho pra vocês. Imagina que o tema seja implantação da pena de morte aqui no Brasil. Eu vou trazer uma tese e uma estruturazinha de introdução. Não dá pra fazer a redação inteira pra vocês. Tá? Ó, vamos lá. Vamos pensar numa tese. A direcionamento de texto ou forma de abordagem do texto. A implantação da pena de morte no Brasil é uma temeridade. É temido. Tá? Vamos lá. Discute-se, a miúde, a implantação da pena de morte no Brasil. Principalmente quando acontecem crimes hediondos. Eu tô apresentando a polêmica em relação à pena de morte, tá? Apesar da comoção e do clamor da população em tais ocasiões. É importante que se faça uma equilibrada análise dos aspectos favoráveis e desfavoráveis dessa possível adoção, uma vez que a mínima possibilidade de cometimento de injustiça já inviabiliza a sua prática. Eu trouxe aí a minha tese e eu disse como é que eu vou desenvolver o meu texto. Apresentando aspectos favoráveis e desfavoráveis. Conseguem entender? O texto é muito bem escrito. Esse ano eu vou trazer vídeos com conectivos e estruturação de textos na prática, tá? Formas diferentes de estruturação de texto pra vocês realmente entenderem o processo de estruturação. Já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar o linkzinho aqui embaixo pra vocês. Não como um tema polêmico, mas tem uma outra estrutura aqui nesse vídeo pra vocês. Eu espero que tenha sido fácil, que vocês consigam entender essa ideia do posicionamento e do conteúdo, tá? Eu preciso de uma visão ampla pra que depois você se posicione, senão vai parecer que você tem conteúdo limitado, o que você acha que é a sua ideia única e absoluta. E eu preciso, você como cidadão e com um senso crítico aguçado, eu espero que você tenha uma visão mais ampla pra então se posicionar. E você ter certeza daquilo que você fala. Então, quando o tema é polêmico, despolemice, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, compartilhe com seus amigos e qualquer sugestão, comentário, até sugestões de outras estruturas, você pode deixar aqui também, tá? Até o próximo vídeo.